Boa! Agora estou rápido! Dez! Isso! Isso! Agora duas! Vai! Solta! 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 Quase! Você duas! Duas! Vai! A outra! Pegou! Duas! Pegou não! Pegou não! Vamos tentar duas! Pegou! Solta! Ae! Tem que tentar pegar duas! Quase! Vamos de novo! Deixa eu mostrar para ele! Quase! Agora uma vez de novo! Vai! Deixa eu mostrar para ele! Não! Tem que se concentrar! Se concentra! Pegou! Agora outra! Isso! Ae! Tapa aqui! Tapa aqui! Ae! Mãe não vai ver! Tapa aqui!